ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Ousadia, bandidos invadem shopping na zona norte da capital, atiram e ainda levam 70 mil reais. Em pleno sábado, o homem é morto a tiros na área do mercado Adolfo Lisboa, ponto turístico da capital. 20% das delegacias do Estado estão sem os delegados depois de decisão do STF. Parada Gay do Amazonas arrecada alimentos para pacientes com AIDS e discute a violência contra homossexuais. No área em defesa da Amazônia, amantes do paraquedismo se reúnem no Batalhão de Infantaria do Exército. E mais uma edição do Agora é Festa, reúne amantes do forró e do sertanejo na zona leste de Manaus. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Três homens armados invadiram um supermercado que fica dentro de um shopping na Cidade Nova, Zona Norte. Eles atiraram para intimidar os funcionários e levaram três malotes com 70 mil reais. Eram oito horas da manhã quando três homens armados invadiram este shopping. Segundo a polícia, o alvo era uma rede de supermercados. Testemunhas que trabalham pelas proximidades contam o que viram. O pessoal saíram correndo daqui de dentro aqui. Aí chegaram aí na frente do shopping, colocaram o segurança deitado no chão, pontaram a arma e saíram correndo. De acordo com a polícia, os bandidos levaram cerca de 70 mil reais. Na fuga, eles ainda ameaçaram a população com armas. Eles fugiram em duas motos em direção à Avenida Torquato Tapajós. Os policiais informaram ainda que os suspeitos chegaram a atirar para o alto, na tesouraria do supermercado. Mas ninguém ficou ferido. Depois do crime, a polícia foi no local para colher informações. Os funcionários da rede de supermercado não quiseram gravar entrevista. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, mas deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. A decisão do STF, que afastou delegados da Polícia Civil, deixou quase 20% das delegacias sem os titulares na capital e no interior. Dos 95 delegados afastados, 46 atuavam na capital, 17 no interior e outros 32 em trabalhos administrativos no sistema de segurança pública do Estado. Segundo o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, um remanejamento deve ser feito para suprir o déficit de 19% causado pela decisão do STF. Houve uma perda de cerca de 19% desse universo. Os atos dos inquéritos que estão em andamento serão perfeitamente preenchidos por esses delegados que estão, que irão responder nesse curto período, nós esperamos que seja bem curto, para que outros delegados, os novos delegados, assumam as titularidades, os plantões ou então como adjuntos, ocupando a vaga desses colegas que foram atingidos pela medida judicial. Na próxima semana deve ser divulgado o nome do novo delegado-geral. O atual adjunto Raimundo Ascioli é o cotado para assumir o cargo. Enquanto a situação não é resolvida, alguns delegados devem assumir temporariamente a titularidade de pelo menos duas delegacias, conforme portaria publicada nesta sexta-feira. Apesar disso, a promessa é que os serviços não sejam comprometidos. A população pode ficar tranquila porque os serviços das delegacias não vão ficar parados. A nossa polícia judiciária, como atua nas investigações, ou seja, depois que ocorre o fato delituoso, os procedimentos terão continuidade normal. Um carro capotou na Avenida Grande Circular 2, no Santa Etelvina, Zona Norte, no começo da manhã de hoje. A motorista teria perdido o controle da direção. Ela estava com o filho de três anos. A criança não se feriu, mas a mãe sofreu escoriações. Ela estaria em alta velocidade. Os dois foram levados para o pronto-socorro e estão bem. Por pouco, não foi mais um acidente fatal. Ainda nessa edição, você vai ver Homem é Morto em pleno sábado no mercado Adolfo Lisboa, ponto turístico da capital. E logo depois do intervalo, tem o encontro de paraquedistas civis e militares. A gente volta já. A gente volta já.